Ganhar tempo com facilidade. Quem é que não gosta, né? De facilidade, de tecnologia. Pois é, preste atenção. E se você é um desses que gosta de facilidade, gosta de tecnologia e quer saber, você já pensou em pagar a conta de luz, gente? De uma maneira bem diferente? Vou contar pra vocês agora. Sabe que com a conta da Energiza, você pode fazer isso usando o QR Code do Pix? Pois é, eu fiz isso, inclusive, ontem. Paguei minha energia pelo Pix da Energiza, tá? Pelo QR Code, gente. Coloca lá no Pix, QR Code e já paga. Aquele quadrinho que tem aí na sua conta de luz, viu? Pra pagar é só abrir o aplicativo do seu banco, tá? Aperta na opção Pix e vai estar lá, QR Code. Você aponta a câmera pra o QR Code do papel da Energiza e já confere valores, o pagamento e é só pagar. Fácil, simples, ontem eu fiz isso. É seguro, gente, e é a melhor forma de pagar, não tem outra. Presta atenção. E demora a compensação do pagamento? Não. É em poucos minutos. Você paga agora em poucos minutos, sua conta já tá lá, baixa a compensação. Presta atenção. Já salem, se eu fizer durante o final de semana, não tem problema nenhum. A compensação também é bem rápida, tá bom? Quero convidar você a fazer igual a mim, que já experimentei pagar sim. Pois é, é isso mesmo. Ganhe mais facilidade e muita segurança. Com o QR Code, apontou, pagou a Energiza, ligada na sua energia. Vamos falar de esporte?